E enquanto elas estão no culto infantil, nós continuaremos refletindo na primeira epístola do apóstolo João, como nós já temos feito há dez estudos, esse é o décimo primeiro estudo que nós fazemos na primeira epístola de João, e hoje nós vamos estudar os versos que foram lidos no momento da leitura do texto base, que é o capítulo 2, os versos 24 a 28. Sei que nós acabamos de orar, mas vamos novamente curvar a nossa cabeça e orar antes que nós iniciemos o estudo da Palavra de Deus. Senhor, nós estamos diante da Sua Palavra agora, pedimos que o Senhor nos auxilie, pedimos que o Senhor com o Seu Espírito, o Senhor nos guie nas verdades da Tua Palavra, o Senhor nos mostre essas verdades, porque sabemos que a Sua Palavra nos transforma e isso é a atuação do Seu Santo Espírito, Pai, e pedimos que o Senhor faça isso conosco hoje, nesta noite. Tira de nós qualquer distração, tira de nós qualquer barreira, aquilo que o Senhor quer transmitir a nós. Aqui pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, na última vez que eu estive aqui, eu preguei no Evangelho de Marcos e eu fiz algumas perguntas para os irmãos. E eu reparei que os irmãos gostaram de falar sobre curiosidades, né? Pois bem, hoje eu não fiz diferente. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, quem sabe qual é o prédio mais alto do mundo? Alguém tem um palpite? Do prédio mais alto do mundo? Um de Dubai. Muito bem, exatamente. Eu não sei como é a pronúncia desse nome, mas por favor, Lucas, projete na tela. Este prédio aí, o Burj Khalifa, o Khalifa, não sei a pronúncia certa, mas ele fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele tem 828 metros de altura, 163 andares. Bastante coisa, não é? A construção dele levou 6 anos, foi de 2004 a 2010. E o mais legal, ele é residencial, além de comercial. Ou seja, você pode, na sua correspondência, tem lá que você mora no andar de 150, no andar 140, né? Então, é uma experiência que eu, pessoalmente, não gostaria de experimentar. Eu não gostaria de passar por isso. Mas, os 828 metros de altura do Burj Khalifa dão a ele o primeiro lugar como prédio mais alto do mundo. E o segundo prédio mais alto do mundo? Os irmãos, tem algum palpite? Não? O segundo prédio mais alto do mundo é um chamado Willis Tower. Por favor, Lucas. É este prédio simpático preto que vocês veem aí no meio da tela. É claro, um adendo. Existem vários critérios que os especialistas usam para classificar qual é o prédio mais alto do mundo. Existem várias listas. E a lista que eu achei mais adequada é essa que eu estou apresentando para os irmãos. Este prédio tem 527 metros de altura e 108 andares. Fica em Chicago, nos Estados Unidos. E ele é um prédio relativamente antigo. Enquanto o primeiro lugar foi inaugurado em 2010, a Willis Tower foi inaugurada em 1974. É até que antigo para um prédio que guarda ali, que mantém o segundo lugar de prédio mais alto do mundo. Agora, e o terceiro lugar? Os irmãos sabem qual é? Não? Se os irmãos não sabiam o segundo, o terceiro fica mais difícil ainda, né? Pois bem, o terceiro é este prédio que vai aparecer agora, é o Taipei 101. Ou vou chamar de Taipei 101, para ficar mais fácil, ok? Ele fica na cidade de Taipei, na ilha de Taiwan, ali no litoral da China. E ele fica em terceiro lugar porque ele tem 509 metros de altura e 101 andares. E por que este prédio em especial me chamou a atenção mais do que os dois primeiros? Porque, caso os irmãos não saibam, aquela região, a região ali de Taiwan, o litoral da China, o Japão, é uma região marcada por fortes abalos sísmicos, por terremotos. E eu acho um tanto quanto ousado você construir um prédio tão alto num lugar que tem tanto terremoto. E o terremoto lá não é 2.1, 2.3, é no mínimo 5. Os terremotos lá não sabem brincar. É 5 graus na escala Richter, o negócio. E o pessoal de Taiwan foi lá e construiu essa torre, que é a terceira mais alta do mundo, com 509 metros de altura. Inclusive, em 2002, enquanto a torre estava sendo construída, houve um terremoto de 6.8 graus na escala Richter. E o prédio não caiu. Os guindastes caíram, alguns guindaços que estavam sendo usados para construir o prédio caíram, mas o prédio continuou de pé, tanto que ele está aí até hoje. Agora, quando nós olhamos para essa realidade dos abalos sísmicos que acontecem na região de Taiwan, e nós olhamos para esse prédio, que é o terceiro prédio mais alto do mundo, é inevitável nós não pensarmos como esse prédio fica de pé. Com tantos terremotos que acontecem lá, terremotos fortes, se você entrar em uma página de notícias, em um site de notícias, você vai ver que quase todo ano tem um terremoto forte naquela região, como esse prédio se mantém de pé? Pois bem, os orientais, novamente, estão à nossa frente, aqui do ocidente. Eles pensaram em algumas técnicas para que o prédio ficasse de pé. E a técnica que eu achei mais interessante, a técnica que eu achei mais legal para que esse prédio ficasse de pé, é o seguinte, por favor, Lucas, passe para a próxima imagem. Isso é um pêndulo, ok? É um pêndulo que pesa 660 toneladas. E este pêndulo fica no meio do prédio, entre os andares 87 e 92. E qual que é a função desse pêndulo? É muito simples. Toda vez que acontece um tremor, ou que os ventos estão muito fortes, esse pêndulo, que é controlado eletronicamente, ele acompanha o movimento. Na verdade, ele compensa o movimento dos ventos ou do tremor, fazendo com que o prédio não caia. Interessante, não é? Algo em uma engenharia muito avançada. Existem, claro, na construção do Taipei 101, existem outros recursos que foram usados para evitar que o prédio desmoronasse em meio a um terremoto ou em meio a ventos muito fortes. Mas esse pêndulo de 660 toneladas é o recurso, é o elemento que os engenheiros que construíram esse edifício escolheram para compensar o movimento das placas e para compensar também o vento. Agora, nós não somos prédios. Obrigado, pode tirar a imagem, Lucas? Nós não somos prédios. Ainda que algumas pessoas aqui da igreja sejam muito altas, elas mantêm o equilíbrio, não precisam de nenhum pêndulo. Mas nós não somos prédios. Entretanto, como crentes, nós precisamos nos manter firmes diante de alguns fatores, diante de alguns ataques, diante dos ventos de mentira e heresia que batem contra nós. Nós, assim como o Taipei 101, precisamos estar firmes em situações adversas, seja o terremoto, seja o vento, seja o que for. O crente precisa estar firme, assim como o Taipei 101 é firme até hoje. E eu acredito que, assim como os engenheiros do prédio, do Taipei, fizeram alguns elementos, alguns recursos para que o prédio não caísse, eu creio que o apóstolo João nos dá aqui algumas orientações, para que nós permaneçamos firmes também na fé, firmes em Cristo. E por que eu estou falando sobre permanecer firme? Se os irmãos prestaram atenção na leitura que nós fizemos alguns minutos atrás, os irmãos repararam que João usa muito a palavra permanecer. Olhe novamente para o trecho, passe o olho pelo trecho que nós lemos. João usa pelo menos quatro vezes a palavra permanecer. Numa leitura normal e rápida, isso chega até a ser um pouco cansativo, fica repetitivo. Mas João não faz essa repetição à toa. João não faz essa repetição por acaso, ou porque João não sabia escrever, ele não tinha um léxico, um vocabulário desenvolvido o suficiente. Não. João queria, ele propositalmente faz isso, ele repete a palavra permanecer propositalmente. Até mesmo porque, como o bom professor que é, em algum dia da sua vida, João foi um ótimo aluno. E ele foi aluno, nada mais nada menos, do que do próprio Senhor Jesus. Que em João, capítulo 15, falou exatamente isso que o apóstolo está tentando transmitir para as suas ovelhas aqui. Fá para João, capítulo 15. Da onde João tirou essa ideia de permanecer em Cristo? Da onde João tirou essa ideia de permanecer firme? Da onde João tirou isso? João, como bom aluno, prestava muita atenção no que Jesus falava. E essa lição, com certeza, marcou a vida do apóstolo, e agora ele está transmitindo isso para as suas ovelhas. João, capítulo 15, diz assim o verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Notem agora, como Jesus vai começar a repetir o termo permanecer. O mesmo termo que o apóstolo João usa na sua epístola. Veja o verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. A semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser, diz e vos será concedido. João era muito atento. João era um discípulo atento. E ele ouviu essas palavras de Jesus. E é muito provável que na sua primeira epístola ele queira transmitir exatamente a ideia que Jesus transmitiu nestes versículos. João quer transmitir isso para suas ovelhas. E isso fica claro por conta da repetição do termo permanecer. Isso é evidente. Volte agora para a primeira epístola de João, então. Primeira João 2, os versos 24 a 28. Nós já estudamos esse termo nas outras exposições que fizemos aqui de Primeira João. Nós já estudamos o que significa permanecer firme, ou permanecer naquilo que os crentes haviam ouvido no princípio, que eles tinham ouvido no princípio. Nós já estudamos o que significa isso. Mas só para que nós relembremos o que o apóstolo João quer dizer com isso. Na literatura joanina, tanto no Evangelho, quanto nas epístolas de João, o termo permanecer significa morar, ficar, habitar de maneira inabalável e firme. É algo resoluto. Permanecer para João é algo definitivo. É algo que indica firmeza. É algo que indica uma base muito sólida. É morar e ficar firme nesta moradia. O que faz todo sentido quando nós comparamos com o capítulo 15 de João? Onde Jesus fala que ele é o tronco, e os seus discípulos devem estar, permanecer nele, de maneira firme e inabalável, porque assim eles darão fruto. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para essa repetição de João, quando nós entendemos de onde João tirou essas ideias, de onde vieram essas ideias de João, quando nós olhamos para todo esse quadro que João fala nos versículos 24 a 28, a primeira pergunta que surge na nossa mente é como permanecer firme? Como permanecer naquilo que nós ouvimos no princípio? Como permanecer em Cristo? Se isso é tão importante para João, porque certamente Jesus o enfatizou nos seus discursos, se isso é tão importante, o apóstolo enfatiza tanto isso, como? E eu acredito, como eu disse, que o apóstolo João nos dá aqui três orientações para que nós permaneçamos firmes. Eu gostaria de explorar estas orientações com os irmãos. E a primeira orientação, me acompanhem, está nos versos 24 a 25. Volte os seus olhos para os versos 24 e 25. Primeiro João 2, 24 a 25. Como nós podemos permanecer em Cristo? A primeira orientação que João nos dá é cuidado com as novidades. Isso está nos versos 24 a 25. Veja o que diz estes versículos. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvisteis. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. João, ele começa dizendo, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Nós já estudamos o que João quer dizer quando ele fala sobre o princípio. Não é o princípio do mundo, não é o princípio de Gênesis, não. É o princípio da fé daqueles homens para os quais João está escrevendo. É o princípio da fé, é o princípio da crença que está no coração daquelas pessoas para as quais João está escrevendo. E João agora, nestes versículos, se os irmãos repararem, João, ele está lançando o olhar daqueles crentes para o passado. João, ele quer que aqueles homens, que aquelas pessoas, que aqueles crentes da Ásia Menor, eles se lembrem de um momento específico do passado pessoal deles. E qual momento é esse? É o momento da conversão deles. É o momento, é a primeira vez em que eles ouviram a mensagem apostólica. A primeira vez em que eles ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. João quer levar a mente deles para este momento. Por isso ele fala, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Que princípio? O princípio da fé de vocês. Quando vocês se converteram, quando vocês passaram a fazer parte da família de Deus. E por que João quer que os crentes da Ásia Menor se lembrem deste momento? Nós já estudamos, nós já vimos diversas vezes ao longo da exposição que nós estamos fazendo em 1 João, que alguns homens da igreja, das igrejas da Ásia Menor, os gnósticos ou os proponentes do protognosticismo, o início do gnosticismo, eles estavam começando a pregar um Evangelho diferente daquele que o apóstolo João havia pregado. Isso estava ameaçando a santidade da igreja, isso estava ameaçando a saúde da igreja, isso estava ameaçando a confiança daqueles crentes na salvação em Cristo. E por isso o apóstolo João escreve essas verdades. E ele fala, olha, eu sei que tem algumas pessoas que estão pregando uma mensagem diferente, mas, mas, olhem para o que vocês ouviram no princípio. Olhem para o que vocês ouviram quando eu estive com vocês e preguei o Evangelho, o Evangelho puro e simples, sem essas adulterações que esses homens têm feito. Por que tudo isso, todas essas mentiras, o erro, a heresia daqueles homens, estava levando os crentes ao desespero? Aqueles crentes estavam inseguros. Eles não sabiam mais qual era a mensagem verdadeira. Eles não sabiam se a mensagem gnóstica era a mensagem da salvação, ou se a mensagem pregada pelo apóstolo João era a mensagem de salvação. Eles não sabiam, eles estavam inseguros, eles estavam confusos, eles estavam com medo. Mas João fala, calma, olhem para o que vocês creram no princípio, quando eu estive com vocês. Isso mostra para nós que olhar para a mensagem que aqueles homens ouviram no princípio, olhar para a mensagem apostólica, não se trata meramente de um exercício intelectual. E por que eu tenho enfatizado tanto isso? Os irmãos, se olharem nas minhas pregações anteriores, verão que eu falo muito sobre o não intelectualismo da nossa fé. Ou melhor dizendo, nossa fé não é apenas intelectual, não é meramente intelectual. Por que isso? Por que aqueles homens, os gnósticos, eles estavam vivendo exatamente isso? Algo que era meramente intelectual. Eles estavam seduzidos pelas filosofias gregas. Eles estavam com os olhos brilhando para aquela filosofia proposta pelos gregos, por aquele mundo cheio de cor, cheio de possibilidades da filosofia grega. Eles estavam loucos por aquilo. E eles cederam então a essas novidades. E esta é a primeira orientação que o apóstolo João nos dá. Cuidado com as novidades. Muito cuidado com as novidades. E por que isso não pode ser meramente intelectual? Por que a nossa fé não pode ser meramente intelectual? Por que aquele momento que João quer, aquela mensagem pregada naquele momento que João quer trazer à mente dos seus leitores não pode ser meramente intelectual? Por que aquilo gerava um modo de vida? Ao mesmo tempo que a mensagem gnóstica gerava uma vida de devassidão, uma vida de podridão moral, uma vida totalmente distante dos padrões de Deus, João sabe que uma vida centrada no Evangelho, uma vida centrada naquela mensagem apostólica iria gerar o contrário disso. Uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de amor a Deus. Por isso, quando João fala permanecer nessa série de versículos que aparecem aqui, não é somente um permanecer como lembrem-se do que vocês ouviram. Não. É continuem agindo do mesmo modo que vocês estavam agindo quando ouviram aquela mensagem. continuem vivendo do mesmo modo que vocês viviam quando ouviram essa mensagem. Ignorem esses erros que vocês têm ouvido. Ignorem esse modelo de vida que tem sido pregado para vocês. Ignorem isso. Cuidado com essas novidades. Lembrem-se do que vocês ouviram no princípio e continuem vivendo dirigidos pela mensagem do Evangelho. por aquela mensagem que vocês ouviram de mim, dos apóstolos. As novidades gnósticas pareciam muito interessantes. Como nós já vimos, a própria essência da filosofia, do gnosticismo, ela era estrita, algo praticamente grego. Algo que veio da filosofia grega, a matéria sendo essencialmente má, o espírito sendo essencialmente bom. Isso era puro fruto do pensamento grego da época. E aqueles homens, aqueles falsos mestres, acharam interessante. Olha só. Uma filosofia nova. Vou pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, vou encaixar o meu cristianismo aqui, vou encaixar a matéria aqui. E olha, olha essa novidade. Nossa, meus olhos estão brilhando diante disso. Eu estou trazendo isso para a minha vida. E eles se deixaram enganar por aquelas novidades. Isso, aliás, é uma característica dos incrédulos. Os incrédulos, eles têm os olhos brilhantes para todas as novidades que aparecem diante deles. Os incrédulos adoram novidades. Ou melhor, a nossa natureza pecaminosa adora novidades. O exemplo mais claro disso está em Atos, capítulo 17. Vire um pouco as páginas da sua Bíblia, vá para Atos. Capítulo 17, o verso 21. Curiosamente, Lucas narra aqui exatamente um episódio que acontece em meio à cultura grega da época. E ele mostra, ele deixa bem claro como a novidade era protagonista daquele modo de ver o mundo. Como as novidades, elas tinham um papel de proeminência diante das mentes tidas por eruditas na época. Vejam Atos 17, o versículo 21. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Eles gostavam de novidades. Não é à toa que Paulo anda em meio aos deuses que eles adoravam, aos deuses que os atenienses adoravam. E ele vê vários deuses. Nossa, muitos deuses ali. E ele se aproveita disso, ele se aproveita de um altar ao Deus desconhecido e ele fala, é deste Deus desconhecido que eu vou pregar a vocês. E aí o que os atenienses fazem? Nossa, é uma novidade. Eu quero ouvir. Conta. Qual é a novidade? Quem é esse Deus desconhecido? Eu quero saber para adicionar isso à minha listinha de novidades. Porque o que eu quero são novidades. Então Paulo usa desse recurso para chamar a atenção dos atenienses e pregar o evangelho. Mas isso não é exclusivo daqueles tempos. Recentemente, eu escrevi uma pastoral que falava sobre o Deus de boas novas e não de novidades. E eu falava exatamente isso, que a nossa sociedade, ela é uma sociedade fissurada por novidades. Basta você ver a evolução tecnológica, basta você ver como as pessoas descartam objetos rapidamente, você cai no desuso, objetos caem no desuso rapidamente. Existe algo, o pastor Thomas que gosta dessa palavra, algo chamado obsolescência programada, não é? Que é algo, os produtos, eles são feitos hoje para ter uma validade curta, exatamente para que você possa descartá-lo e comprar um novo. E às vezes essas novidades entram na nossa mente. E nós, sedentos por novidades, assim como os atenienses eram, assim como os falsos mestres que atormentavam a paz das igrejas da Ásia Menor, pastorada pelo apóstolo João, haviam feito. E nós escutamos muito, muito hoje em dia sobre quebra de paradigmas tradicionais. Qualquer semelhança que os irmãos virem com algum discurso aí fora, com o que eu vou falar agora, é mera coincidência. Criação de filhos. Você precisa quebrar aquele paradigma tradicional de criação de filhos. Não diga não ao seu filho. Isso vai traumatizá-lo, porque as pesquisas mais recentes e blá, 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 blá. Novidades sobre a criação de filhos. Interpretação da história. A história, para mim, é muito simples. Você tem uma série de eventos, Williams, você que estuda história, me corrija se eu estiver errado. É uma série de eventos e você avalia os eventos, certo? Ok, não, negativo. Porque nós fizemos pesquisas recentes de blá, 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 e você precisa interpretar os eventos de blá, 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 blá. Novidades e novidades que mudam, que visam a quebrar os paradigmas tidos por tradicionais. A história não é mais a história, é a história que cada um quer que seja. Ou pior, quebra de paradigmas tradicionais em nossa sociedade. Está correndo em votação, não sei se já acabou, mas é sobre o que constitui o núcleo de família tradicional ou o que é a formação de família tradicional. engraçado que essas pessoas colocam o tradicional como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo negativo. Exatamente porque ninguém, nenhum incrédulo, ninguém do mundo, nenhum servo, nenhum escravo do mundo quer algo tradicional. Porque eles querem novidades. Qual é a novidade? A novidade, a novidade do momento é uma família formada por dois homens. A novidade do momento é a família formada por um homem e duas mulheres. A novidade do momento são duas mulheres convivendo juntas. A novidade do momento é você estar junto com a pessoa e não casar com ela. Você morar junto mas não ter um casamento com ela. São as novidades. Rejeitem aqueles paradigmas tradicionais. Tudo aquilo que é obsoleto, tudo aquilo que é ultrapassado, abracem as novidades. E os irmãos percebem isso ao longo da história. A história é formada por ciclos de novidades. Todo momento que surge uma nova ideologia ela é uma novidade. Todo mundo abraça, vai em cima daquilo igual formigas em um doce. Mas chega um momento que aquela novidade já não é mais nova. E ela começa a se tornar tradicional. E aí eu não quero mais aquilo. Então eu largo aquilo e vou para outra novidade. E assim por diante. João, ele fala, olhem para o que vocês ouviram no princípio. Cuidado com essas novidades. Estejam atentos a isso. Nenhuma novidade é boa. Se João estivesse em nossos tempos, acredito que ele diria que panela velha que faz comida boa. Não é? Não é assim o ditado? Pois é. Teologia velha, teologia antiga é que é teologia boa. O evangelho é uma verdade antiga. O evangelho é uma realidade antiga, uma mensagem antiga. E João fala, lembre-se do que vocês ouviram no princípio. Cuidado com essas novidades que têm chegado até vocês. Cuidado com essas novidades dos mestres gnósticos. Cuidado com essas mentiras. Cuidado. Voltem ao que vocês ouviram no princípio. Mas o mundo, ele é sedento por novidades. E ele é assim desde o Éden. Desde o Éden, Nicolas. Sim, desde o Éden. A serpente ofereceu a Eva uma novidade. Ela ofereceu, a serpente ofereceu a Eva algo que Eva nunca tinha experimentado. Como será que é ser igual a Deus? Como será que é ter esse discernimento? Como será que é isso? E a serpente, veja que é a novidade. Esta é a novidade que eu estou oferecendo a você. Abraça esta novidade. Desde que a humanidade caiu, o mundo é sedento por novidades. Mas assim como aconteceu séculos atrás, lá na igreja, nas igrejas da Ásia Menor, pastoreadas pelo apóstolo João, acontece hoje também. Infelizmente, algumas pessoas que se dizem crentes continuam sedentas por novidades. E assim como os gnósticos abraçaram as filosofias que chegaram até eles e deturparam o Evangelho, alguns homens em nossos dias têm feito a mesma coisa. No mês de março, a igreja presbiteriana, um grupo de igrejas presbiterianas dos Estados Unidos aprovaram o casamento gay. Vejam aqui a notícia que foi publicada pela Folha de São Paulo em março. Igreja presbiteriana dos Estados Unidos aprova o casamento gay. Só um parênteses, a igreja presbiteriana que eu me refiro não tem nada a ver com a igreja presbiteriana do Brasil, ok? Então, se vocês verem um presbiteriano, ele não aceita o casamento homossexual, que é um grupo específico dos Estados Unidos. Vejam a notícia. Finalmente, a igreja, em seus documentos constitucionais, reconhece plenamente que o amor de gays e lésbicas é digno de ser celebrado pela comunidade da fé. Disse o reverendo Brian Ellison, diretor da rede Aliança de Presbiterianos que defende a inclusão gay na igreja. Sabe o que é isto? Sabe o que é isto que ele acabou de falar? Novidades. Qual é a novidade do momento? Eu disse há pouco. É a família constituída por dois homens, é a família constituída por duas mulheres. Isso é novidade. E estes homens, daquilo que era a igreja de Deus, eles trouxeram esse lixo para os seus púlpitos. Eles trouxeram esse lixo para os seus documentos constitucionais. Eles cederam as novidades. Mas nós não precisamos ir até os Estados Unidos para ver isso, não. Nós podemos ver uma amostra muito real disso no movimento pentecostal que acontece aqui próximo da gente. nas diversas igrejas pentecostais que estão ao nosso redor. E como nós vemos essa sede por novidades no meio pentecostal, no movimento pentecostal? É muito simples. Toda faixa de igreja de campanha de movimento pentecostal está lá. Agora você tem o momento da nova revelação de Deus. Os novos tempos, a nova era, o novo momento. Tudo atrelado com esse novo, 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 novo. Você vai em um culto neopentecostal ou em um culto pentecostal de natureza, de natureza, já caminhando para o neopentecostalismo e você vê claramente as pessoas trazendo novas revelações como que tratando a palavra de Deus como algo ultrapassado, algo que não serve mais para os nossos dias. As novas revelações nada mais dizem do que a Bíblia não é suficiente para nós hoje. Nós precisamos de novidades. A Bíblia ultrapassava. Ah, o Senhor tem uma nova revelação para a igreja. Agora será o novo modo de Deus tratar a sua igreja. O novo templo se abriu agora. Deus vai tratar a sua igreja de um outro jeito. Novidades. Porque o mundo é sedento por novidades. por isso eu acredito que o meio pentecostal ele seja mais ateniense do que cristão. Porque eles sim não cuidam de outra coisa a não ser saber das últimas novidades. Mas se você acha que nós estamos livres disso cuidado porque nós não estamos livres disso. Existem expressões mais sutis dessa sede por novidades. Isso muitas vezes pode estar aqui. Aqui. Sentado no banco. pode estar com você. Uma expressão mais sutil desse desejo desse anseio por novidades. É muito comum eu ouvir pessoas falando assim eu sou crente mas eu acho que isso que a minha igreja faz é muito radical eu acho que os tempos são outros. Eu acho que a igreja ela tem que repaginar algumas coisas alguns tratos dela. Eu acho que a Bíblia é legal mas a minha igreja é legal mas acho que falta algumas novidades não é? O nosso culto é muito tradicional é muito frio precisa de novidades isso é uma expressão ateniense isso é uma expressão de quem não cuida de outras coisas a não ser saber das últimas novidades são expressões que entram na igreja e às vezes nós não percebemos e quando percebemos nós então recebemos uma carta do apóstolo João falando olha lembre-se do que vocês ouviram lá no princípio não cedam a essas mentiras a essas novidades que nada mais são do que artimanhas de satanás encapadas com novas formas ao longo da história João não está dizendo aos crentes da Ásia que revisem ou atualizem a palavra de Deus nós não temos autoridade nenhuma para olhar para a palavra de Deus e atualizá-la a falar que ela precisa ser repaginada a falar que ela precisa de alguns elementos mais contemporâneos João ele não fala isso João ele não fala olha vocês devem atualizar fazer uma versão 2.0 do que vocês ouviram do evangelho porque agora você tem as filosofias gregas aí o conhecimento desses homens desses mestres atualiza faz aí um um bem bolado com eles faz uma nova versão do evangelho não João ele fala permaneça no que vocês ouviram só Deus não quer que nós sejamos revisores bibliográficos Deus quer que nós sejamos servos obedientes só e permaneçamos na sua palavra só nós não temos autoridade nenhuma para mudar nada e por que nós devemos fazer isso? por que nós devemos permanecer naquilo que os apóstolos pregaram por que nós devemos permanecer na mensagem do evangelho que chegou até nós e ela foi pregada desde o princípio por que nós devemos fazer isso? veja o versículo 25 e a promessa que ele nos fez é esta a vida eterna é simples nós devemos permanecer na mensagem pura do evangelho na mensagem simples do evangelho e tomar cuidado com as novidades porque isto é nesta mensagem que nós temos a vida eterna que nós temos a promessa da vida eterna uma promessa que foi feita pelo próprio Deus que foi reforçada pelo Senhor Jesus em seu ministério aqui é na mensagem do evangelho que nós encontramos essa promessa de vida eterna e a concretização dessa vida que é prometida pelo próprio Deus não são inovidades porque somente quando nós aceitamos o evangelho puro e simples livre desses adendos que são colocados que nós desfrutamos de um intenso e real relacionamento com Deus não é à toa que João fala no finalzinho do versículo 24 também permanecereis no filho e no pai o que é permanecer no filho e no pai é desfrutar de um relacionamento com os dois é desfrutar de um relacionamento com Jesus Cristo e com o pai só o evangelho tem poder para fazer isso Lucas por favor prepare a próxima imagem mas ainda não coloque quantos aqui assistiam Snoopy? geral a maioria é o público feminino mas tudo bem eu sei que alguns homens não levantaram a mão mas assistiam tem um personagem do Snoopy que eu acho muito interessante ele é um personagem muito inteligente e ele anda com um lençolzinho azul vocês não sabem qual é o nome dele? o público de Snoopy lembra qual é o nome dele? não? por favor Lucas coloca a imagem do Linus esse é o Linus o menininho com o lençol azul o mais inteligente da turma do Snoopy ou da turma do Charlie Brown a realidade do Linus é que ele caminha com esse lençolzinho para cima e para baixo não é mesmo? esse lençolzinho azul para cima e para baixo ainda que você não tenha assistido Snoopy você sabe da existência desse personagem pois bem eu sou um Linus e sabe por que eu sou um Linus? porque quando eu era pequeno eu também tinha o meu lençolzinho era esse lençol aqui ele não é tão bonito quanto o do Linus mas foi esse esse foi o meu primeiro minha primeira mantinha e por que eu estou comentando dessa primeira mantinha com os irmãos? eu usei isso quando eu era pequeno ok? e o que eu vou falar eu tenho isso mas quem guardou isso foi minha mãe que fique claro mas por que eu estou comentando disso com os irmãos? porque essa como eu disse foi a minha primeira mantinha toda criança tem algum objeto não é? seja um bichinho de pelúcia seja um bonequinho brinquedo enfim eu tinha esse paninho e por que eu estou comentando desse paninho com os irmãos? porque esse como eu disse foi o meu primeiro paninho minha primeira mantinha eu chamava isso de coi-coi não sei por que mas por que eu estou comentando isso novamente? porque ao longo da minha infância enquanto eu usava paninhos como esse eu dormia com esse paninho eu segurava nesse paninho e dormia com ele e esse paninho precisava ser lavado às vezes não é? então a minha mãe ela comprava outros paninhos outras mantinhas dessa mas nenhuma mantinha era como essa nenhuma mantinha mantinha me trazia tanto conforto como essa quando a minha mãe na hora de dormir me dava outro paninho eu olhava o paninho esse aqui não é o paninho esse aqui não é o meu coi-coi esse aqui é outro não é o meu coi-coi e eu não conseguia ficar em paz com outro coi-coi era incrível isso eu não conseguia ficar em paz se não fosse esse paninho não é à toa que ele está um pouco defasado um pouquinho estourado mas enfim e ao longo de toda a minha infância esse paninho me acompanhou e os outros paninhos que a minha mãe compravam ou eles sumiam misteriosamente ou eles rasgavam e eu fazia pouco caso deles para falar a verdade porque este era o meu paninho e com essa história eu não quero trazer a mente dos irmãos algo infantil por favor não pensem nisso eu não quero minimizar eu não quero tornar lúdico meramente lúdico o que eu vou comentar agora ou o que nós já temos comentado aqui assim como eu não trocava esse paninho que me acompanhava desde a minha do meu primeiro contato com ele assim como ele não deixou de me acompanhar por toda por toda a minha infância todos os momentos em que eu ia dormir esse paninho estava lá comigo em nenhum momento eu aceitava os novos paninhos que a minha mãe me dava em nenhum momento eu aceitava eles porque eu queria este paninho aqui e quando com as minhas mãozinhas frágeis eu pegava nesse paninho então eu conseguia dormir então eu conseguia sentir conforto eu sentia tranquilidade eu conseguia pegar no sono tranquilamente agora quando o outro paninho quando um novo paninho me era dado eu não experimentava isso da mesma maneira nós precisamos nos agarrar ao evangelho que nós ouvimos no princípio que nós que você ouviu no princípio e se agarrar a ele porque é só nele que você vai encontrar paz que você vai encontrar conforto que você vai encontrar alívio assim como eu encontrava alívio neste paninho aqui que me acompanha desde o princípio se João fosse escrever uma carta para mim ele falaria Nicolás lembre-se do paninho que te acompanha desde o princípio ele falaria isso mas a mensagem do evangelho ela não é algo infantil por favor não pensem isso a realidade do evangelho não é nada infantil pelo contrário assim como uma criança não era uma criança encontrava alívio e paz naquele paninho lá do princípio aquele paninho já velho da mesma forma os crentes só encontram alívio e tranquilidade e salvação na mensagem do evangelho pregada no princípio não adianta qualquer outra novidade chegar até nós essas novidades podem imitar ou tentar imitar o que o evangelho faz mas eles não conseguem fazer isso com profundidade com realidade porque o evangelho é único e é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos lá no início como nós permanecemos então em Cristo obrigado Lucas pode tirar a imagem do Linus como nós permanecemos em Cristo então a primeira orientação que João nos dá é cuidado com as novidades mas o texto continua nós ainda temos três versículos para explorar vejam agora a segunda orientação que o apóstolo João nos dá nos versos 26 a 27 vejam o que diz os versos 26 e 27 eu vos escrevo estas coisas ten em vista os que vos querem enganar quanto a vós a unção que dele recebestes mantém-se em vós e não tem desnecessidade que alguém vos ensine mas a unção que vem dele é verdadeira não é baseada na mentira e vos ensina a respeito de todas as coisas permanecem nele assim como ela vos ensinou nós já estudamos da última vez que estivemos em primeira João que uma marca característica dos últimos tempos uma marca é evidente que nós estamos vivendo na última hora como o apóstolo João chama aqui que nós estamos naquele momento em que a volta de Cristo se faz eminente a qualquer momento isso pode acontecer segundo o apóstolo João demonstra aqui uma marca a marca principal desse tempo é a proliferação de falsos mestres é a proliferação do que João chama de os anticristos que são homens que são mestres que partilham do objetivo do objetivo maligno de desviar e desvirtuar a igreja de Deus assim como o anticristo com a maiúsculo fará no futuro tentando desviar a igreja de Deus tentando desvirtuar a verdade do evangelho estes homens desde já eles partiram desse ambicioso e dessa dessa vontade maligna de desviar o povo de Deus e por isso João fala sobre os anticristos e uma marca de que nós estamos nesses últimos tempos é a proliferação dos anticristos dos falsos mestres entretanto isso não é novidade nenhuma para o povo de Deus aliás o segundo cuidado em que nós devemos tomar a segunda orientação que João nos dá é que nós precisamos estar atentos aos enganadores estejam atentos aos enganadores porque a igreja de Deus o povo de Deus sempre sofreu ataques de homens perversos que desvirtuavam a verdade vejam por exemplo Atos capítulo 20 vejam como essa realidade é uma realidade que já figura desde o primeiro século desde o início da igreja Atos capítulo 20 a igreja de Deus sempre foi alvo das artimanhas dos falsos mestres sempre foi alvo das mentiras dos erros propostos pelos falsos mestres Atos 20 os versículos 29 a 30 eu sei que depois da minha partida lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si isso foi dito no primeiro século isto é realidade até hoje o povo de Deus sendo alvo das artimanhas dos falsos mestres não é novidade isso acontece desde que a igreja é igreja o povo de Deus sempre sofre com esses ataques mas como novamente como nós vamos permanecer firmes diante desses ataques como nós vamos permanecer firmes diante dos ataques dos falsos mestres o apóstolo João nos dá a resposta aqui ele dá essa resposta no versículo 26 27 perdão quanto a vós a unção que dele recebestes mantém-se em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine o que é a unção a qual João se refere aqui ontem os jovens comentaram sobre esse texto o que seria a unção na verdade do versículo 20 mas nós já estudamos o versículo 20 onde João fala sobre a unção então nós sabemos o que é a unção e a unção é o Espírito Santo a unção é como é a promessa é o cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo que em João 14 guiaria os discípulos orientaria os discípulos no conhecimento da verdade e se lembraria eles se lembrariam de tudo aquilo que Jesus havia falado então quando nós lemos aqui que a unção permanece em nós e ela nos ensina o apóstolo João está falando sobre o ministério de orientação o ministério de guia de direcionamento que o Espírito Santo tem em nossas vidas o Espírito Santo nos direciona e esse é um ministério fundamental não somente para a vida da igreja mas para a nossa vida pessoal a nossa vida espiritual pessoal o Espírito Santo nos guia nós temos essa unção da qual João fala que é o Espírito Santo e é interessante notem aqui no versículo 27 que João não aponta para si mesmo como aquele que impediria que os crentes se desviassem atualmente muitos líderes ou falsos líderes falsos mestres eles falam assim aqui ninguém vai ensinar nada não porque quem ensina aqui sou eu ele pode ensinar mentira ele pode estar ensinando tudo errado mas quem manda naquele território é ele geralmente nós vemos isso muito forte nas seitas as seitas tem esse caráter de um líder intocável de um líder que ninguém manda lá senão ele mas o apóstolo João ele tinha credenciais para falar isso olha vocês não precisam que eles te ensinem porque você já tem a mim ensinando a vocês eu sou o apóstolo João vocês ouviram o evangelho de mim vocês não precisam deles vocês aprendem diretamente de mim mas curiosamente João não faz isso João não faz isso João aponta para o ministério do Espírito Santo ele fala vocês não precisam que ninguém vos ensine porque vocês são plenamente capacitados pelo Espírito de Deus a saber o que é verdadeiro e o que é mentiroso ao saber o que é verdadeiro e o que é falso ao que é verdade e o que é mentira vocês pela ação do Espírito pela unção que vocês receberam a unção prometida a vinda do Espírito Santo vocês têm capacidade para discernir isso vocês não precisam que alguém vos ensine o pastor Marcos adora Mateus mas eu adoro João não contem para ele por favor ainda que ele esteja vendo na transmissão ele vai fingir que não ouviu mas eu adoro João enquanto Mateus coloca aqueles recursos linguísticos que o pastor Marcos fala o zoom ele coloca todos aqueles termos João é um ótimo escritor eu gosto de João e sabe por que eu gosto de João? porque João é um pastor que pega o cajato e bate na cabeça do lobo mas ele bate de um jeito assim impiedoso João ele não tem papas na língua no versículo 27 só falta ele dar o nome dos homens que estavam pregando mentiras porque aqueles homens estavam ensinando na igreja estavam propagando mentiras ele fala olha vocês não precisam que esses daí ensinem a vocês não vocês não precisam disso aí não João quando eu chegar no céu eu vou cumprimentar João porque João ele tem um zelo um zelo pelo seu rebanho João ele é um um pastor exemplar ele não somente pregou o evangelho para aquelas igrejas da Ásia Menor como ele se preocupa inteiramente com aquele rebanho ele protege inteiramente aquele rebanho ele dá o sangue por aquele rebanho ele fala estes homens que estão ensinando vocês fogem deles bota eles para fora da igreja eles são mentirosos eles são falsos mestres eles querem enganar vocês estejam atentos aos enganadores por isso ele fala no versículo 27 vocês não tem a necessidade de que ninguém os ensine vocês tem a capacitação espiritual disso pela atuação do Espírito Santo vocês tem a unção que orienta vocês a conhecer a verdade e a saber o que é verdadeiro e o que é falso vocês tem isso vocês não precisam desses homens não por causa de mim apóstolo João mas porque vocês são salvos e o Espírito Santo habita em vocês vocês são capacitados a isso e como eu disse o ministério do Espírito Santo é fundamental para que nós não sejamos levados por essas mentiras para que nós não sejamos seduzidos por esse discurso dos enganadores e para que nós não cedamos aquelas novidades que nós vimos lá no primeiro ponto e por que? aonde nós vemos isso? Efésios capítulo 4 abra rapidamente sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4 o ministério de orientação de ensino do Espírito Santo em nossas vidas ele é fundamental para a nossa proteção ele é fundamental para que nós permaneçamos firmes em Cristo permaneçamos firmes naquilo que ouvimos no princípio Efésios 4 versos 13 a 14 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos mais inconstantes como crianças levados ao redor por todo o vento de doutrina pela mentira dos homens pela sua astúcia na invenção do erro pelo contrário seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo os irmãos se lembram do edifício Taipei 101 o que ele tinha no meio dele alguns falaram tinha um manto não, não tinha um manto o que que era? era um pêndulo muito bem o que esse pêndulo fazia? ele impedia que o prédio tombasse diante dos ventos e diante dos terremotos o Espírito Santo é aquele que nos impede que nós sejamos levados por todo o vento de doutrina toda a diferença do verdadeiro evangelho tudo que é diferente do verdadeiro evangelho toda a astúcia de invenção do erro o Espírito Santo é o pêndulo que habita em nós e que nos impede de sermos levados de um lado para outro que nós caiamos que nós cedamos diante do erro diante da heresia diante da mentira o ministério do Espírito Santo é fundamental em nossas vidas sem ele nós não saberíamos nada do evangelho aliás é ele que abre os nossos olhos para que nós entendamos o que é o evangelho é ele que atua em nossas vidas e continua atuando ao longo de toda a nossa vida cristã nos ensinando por isso nós não precisamos que homens com novas filosofias nos ensinem o que é certo e o que é errado nós temos o Espírito Santo nós sabemos o que é o evangelho porque o Espírito Santo nos ensinou e assim como o pêndulo do Taipei impede que o prédio caia o Espírito Santo também impede que nós cedamos diante dos ataques dos falsos mestres e diante da mentira e do erro como nós permanecemos firmes então nós já vimos duas orientações os irmãos se lembram da primeira orientação com a primeira orientação que João nos dá cuidado com as novidades e a segunda orientação esteja atento aos enganadores muito bem e agora nós temos o versículo 28 o último versículo destes trechos que nós selecionamos para estudar esta noite versículo 28 diz assim e agora filhinhos permanecem nele para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda a terceira orientação que o apóstolo João nos dá para permanecermos firmes em Cristo é lembrem-se do juízo de Deus lembrem-se do juízo de Deus ao mesmo tempo que nós vimos que o apóstolo João nos versículos anteriores ele aponta a mente dos leitores o olhar dos leitores para o passado parece que agora João aponta o olhar dos seus leitores para o futuro porque ele fala a respeito da vinda de Jesus e é curioso porque João ele tem essa habilidade de transitar entre os tempos ele fala olhem para o princípio mas estejam atentos ao futuro e nós podemos perceber isso porque ele está falando em um contexto de última hora a última hora que é marcada pela proliferação dos falsos mestres então ele está falando nós estamos agora na última hora portanto olhem para o futuro olhem para o futuro porque existe um evento que está na agenda de Deus há um evento programado na agenda de Deus e vocês precisam levar isso em conta diante dessa situação que vocês estão vivendo agora prestem atenção nisso prestem atenção neste evento da agenda de Deus da agenda escatológica obviamente aqui o apóstolo João ele não quer tratar ele não quer fazer uma linha do tempo escatológica precisa ele não quer assim como nós tivemos quando estudamos Mateus 24 aquela linha do tempo precisa com o pastor Marcos o apóstolo João ele não quer enfatizar isso agora ele quer enfatizar um evento específico do futuro um evento escatológico específico e este evento é a segunda vinda de Cristo ou no grego a parousia essa palavra parousia ela aparece 24 vezes no novo testamento das 24 vezes que ela aparece 18 se referem a segunda vinda de Cristo ou seja quando o apóstolo João fala sobre a sua vinda ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo e nas outras seis vezes que a palavra parousia aparece ela se refere a uma presença física aliás parousia pode ser traduzido tanto como vinda também como presença e as outras seis vezes em que essa palavra aparece ela é traduzida como presença mas como presença física é como o Nicolas está aqui o Nicolas ele está presente aqui a presença do Nicolas está aqui eu estou aqui os irmãos estão me vendo então quando nós olhamos para esta realidade do versículo 28 e nós vemos que o apóstolo João está remetendo a segunda vinda de Cristo e ele usa essa palavra parousia pode ser que ele esteja também dando um soco na doutrina gnóstica por quê? porque os gnósticos acreditavam que Jesus era apenas um holograma que Jesus era apenas um espírito mas em todas as vezes que a palavra parousia é usada no sentido de presença ela é usada no sentido de presença física de presença verificável de presença tangível logo João fala Jesus está falando Jesus vai voltar mas não é uma volta espiritual ou uma volta holográfica ou uma volta fantasmagórica qualquer volta que vocês estejam pensando é uma volta física real verificável tangível isso aliás além de contrariar os conceitos gnósticos também contraria os conceitos a heresia dos testemunhos de Jeová se os irmãos não sabem vou contar uma novidade para vocês prestem atenção na novidade Jesus voltou em 1914 os irmãos sabiam disso? Jesus voltou espiritualmente em 1914 os testemunhos de Jeová eles queriam porque queriam assim como os adventistas tentam a todo momento também marcar a volta de Cristo e marcaram não 1914 é o ano da vinda de Cristo é uma tendência um pouco pentecostal o ano da vitória eles eram um pouco mais originais o ano da vinda de Cristo pois bem eles marcaram isso aqui obviamente Jesus não apareceu o aniversariante não apareceu para a festa e agora o que nós vamos fazer então é muito simples eles falaram que Jesus voltou espiritualmente ele voltou está por aí espiritualmente governando espiritualmente mas não fisicamente inclusive vejam o que eles dizem sobre isso a volta de Jesus fica mais adequadamente traduzida por presença e se refere a presença invisível do Senhor olha só ligeiro eles não é mesmo muito muito ardilosos eles não é não estão errados isso é uma exegese mal feita isso é uma compreensão de vocabulário mal feita porque esse termo se refere a presença mas presença no sentido físico também no sentido real no sentido tangível e se refere a vinda de Jesus nesse sentido tangível também isso a vinda de Jesus a volta de Jesus era uma mensagem presente no conteúdo do evangelho pregado pelos apóstolos era algo que estava presente na mensagem apostólica a vinda de Jesus assim como a santidade de Deus a pecaminosidade do homem enfim essas verdades estavam embutidas na pregação do evangelho e com certeza aqueles crentes da Ásia Menor sabiam disso tinham isso em mente e João traz isso à tona ele fala vocês ouviram isso vocês sabem sobre a segunda vinda do nosso Senhor sobre a volta do nosso Senhor portanto portanto permaneçam firmes para que vocês não sejam envergonhados e por que a orientação eu disse que a orientação que João nos dá é para que nós nos lembremos do juízo de Deus como eu disse ele quer enfatizar um evento histórico um evento futuro da história um evento escatológico que vai acontecer e qual é esse evento? é o juízo de Deus porque eu posso afirmar que João está levando os seus leitores a pensar no juízo de Deus por causa desta expressão que ele usa no finalzinho do versículo 28 se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele essa expressão envergonhados não tem nada a ver com ficar vermelho não tem nada a ver com ficar constrangido diante de Deus não tem nada a ver com isso essa expressão ficar envergonhado é um conceito que existe desde o antigo testamento é um conceito que é trabalhado desde o antigo testamento e se refere a ira de Deus se refere ao juízo de Deus um castigo de Deus ao erro e nós reparamos isso no livro do profeta Isaías Isaías 41 o verso 11 os irmãos não precisam abrir eu vou ler aqui rapidamente Isaías 41 o verso 11 todos os que se revoltam contra ti contra Deus serão envergonhados e frustrados serão reduzidos a nada e os que se opõem a ti perecerão vejam a expressão aqui envergonhados este conceito traz a verdade a realidade do juízo de Deus do castigo de Deus contra os ímpios do castigo de Deus contra o erro contra a mentira por isso quando o apóstolo João fala permaneçam firmes para que vocês não sejam envergonhados diante de Deus no dia da vinda de Jesus ele está falando permaneçam firmes para que vocês não sejam alvos do juízo de Deus que está reservado para a sua volta isso não é apenas uma questão de opinião João não está falando assim permaneçam na opinião de vocês porque vai ser mais legal quando Jesus voltar permaneçam no que vocês ouviram porque vai encurtar o caminho vai facilitar as coisas ali da dinâmica do dia do juízo de Deus não não é uma questão de opinião como alguns pensam que é hoje é muito comum nós ouvirmos pessoas falando assim não o evangelho como eu vejo como eu vejo a Deus é uma questão de opinião eu tenho a minha opinião você tem a sua cada um tem a sua os gnósticos tinham a deles qual é o problema? os crentes da Ásia Menor tinham uma os mestres gnósticos tinham outras os fariseus tinham outras os saduceus outros e assim por diante mas João ao fazer os crentes lembrarem do juízo certo de Deus no futuro ele está falando isso não é uma questão de opinião isto não é uma questão de conhecimento intelectual isto é algo muito sério porque Deus vai derramar o seu juízo Deus vai derramar a sua ira sobre os mentirosos Deus vai derramar a sua ira sobre os enganadores Deus vai derramar a sua ira sobre todos aqueles que desvirtuaram a verdade do evangelho isso não é uma questão de opinião os falsos mestres não tem apenas uma opinião a mais não eles estão errados o juízo de Deus virá sobre eles e com isso o apóstolo João está exatamente mostrando o erro daqueles homens e declarando uma sentença para eles vocês falsos mestres que estão perturbando a paz do povo de Deus vocês serão alvos da ira de Deus no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo ou você será alvo da ira de Deus ou você será salvo da ira de Deus não existe meio termo não existe uma questão de talvez não existe um muro em cima disso esse S faz toda a diferença ou você é alvo da ira de Deus ou você é salvo da ira de Deus e aqueles homens aqueles crentes estavam com medo aqueles crentes viam a diferença das mensagens que estavam sendo pregadas e falavam qual é a verdadeira quando o Senhor voltar qual é a verdadeira mensagem que nos salva como nós poderemos ser salvos acreditando no que estes homens estão falando ou acreditando no que o apóstolo João nos disse qual é a mensagem salvadora qual é a mensagem que nos livra da ira de Deus o apóstolo João está falando lembrem-se do que vocês ouviram no princípio permaneçam no que vocês ouviram lá no princípio o evangelho porque na vinda do Senhor vocês não serão alvos da sua ira vocês não serão alvos do castigo de Deus vocês já foram salvos disso pelo sangue do Senhor Jesus Mateus 7 versículos 24 a 27 Jesus conta a parábola das casas sobre os dois fundamentos os irmãos conhecem essa história certo erroneamente muitas pessoas pensam que as tempestades que vem ali são as dificuldades da vida foram construídas duas casas uma foi construída sobre a areia como diz a musiquinha que as crianças cantam e outra foi construída sobre a rocha e muitas pessoas pensam que as tempestades que aparecem ali é o governo da Dilma é o dólar alto é o aluguel que não baixa é o preço da gasolina que também não abaixa essas são as tempestades que vêm e vão mas quem está na rocha se mantém firme contra isso isso é uma interpretação errada o que Jesus quer dizer ali não é sobre isso Jesus está falando exatamente sobre o dia do juízo de Deus o dia em que Deus trará juízo sobre os ímpios e aquele que constrói a casa sobre a areia ou sobre o fundamento o fundamento sem ser sólido aquele fundamento facilmente abalável quem constrói a sua casa sobre aquele fundamento quando vier a tempestade os trovões da ira e da fúria de Deus ele não subsistirá aqueles homens que pregavam a mentira lá no primeiro século eram aqueles que haviam construído a sua casa sobre este fundamento o fundamento que não resiste a tempestade em contrapartida os crentes para os quais João escreve são aqueles que construíram a sua casinha em cima da rocha e quando vem a tempestade do juízo de Deus quando vem a tempestade da ira de Deus lá no dia do juízo eles estarão firmes porque eles foram salvos da ira de Deus pela obra do Senhor Jesus eles estavam com medo de olhar para a frente e eles olhavam para o juízo de Deus e falavam nós seremos aniquilados nós seremos alvos dessa ira desse juízo porque esses homens estão pregando algo diferente e o que é verdade agora mas João fala não permaneçam permaneçam firmes onde vocês estão porque essa é a rocha que vai fazer vocês passarem por essa tempestade vocês não vão ceder diante disso João diz que os crentes podem se aproximar com confiança no dia do juízo de Deus na segunda vinda de Jesus se aproximar com confiança o que é se aproximar com confiança algumas versões trazem ousadia o que é isso é você aproximar-se sabendo que você foi perdoado pelo Senhor Jesus é você aproximar-se no dia da vinda do Senhor Jesus sabendo que aquela ira aquele cálice que está sendo reservado para o juízo de Deus não pertence a você você não será alvo daquilo porque você foi salvo daquela ira daquele juízo de Deus e a mesma iminência de juízo que João quer trazer aos crentes da Ásia Menor é trazido também a nós a iminência do juízo de Deus por isso João começa dizendo e agora ou seja a expectativa da vinda de Jesus a expectativa do futuro juízo de Deus é algo que deve gerar frutos práticos hoje e nós vemos isso de maneira clara na segunda epistola de Pedro abram rapidamente segunda Pedro nós já estamos caminhando para o final segunda Pedro 3 só virar um pouco as páginas da sua bíblia os versículos de 9 a 12 segunda Pedro 3 9 a 12 lembre-se do juízo de Deus por que nós devemos nos lembrar do juízo de Deus o senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a considerem demorada ainda que alguns a considerem demorada mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça mas que todos venham a se arrepender contudo o dia do senhor virá como ladrão no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando-se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas se todas essas coisas serão assim destruídas que tipo de pessoas devem ser pessoas que vivem em santidade e piedade aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus que pessoas nós seremos na expectativa do juízo de Deus na expectativa da vinda do dia de Deus que pessoas deveriam ser os crentes da Ásia Menor diante da certeza de que o juízo de Deus viria Pedro responde pessoas que vivem em santidade e piedade Deus trará juízo contra o erro Deus trará juízo contra a mentira Deus trará juízo contra tudo que é oposto a sua santidade e nós precisamos viver de acordo com a santidade de Deus nós precisamos viver de acordo com a sua verdade nós precisamos viver de acordo com aquilo que foi pregado no princípio porque então como o apóstolo João diz nós poderemos nos aproximar com confiança de Deus no dia da sua vinda no dia do juízo onde ele trará juízo a toda mentira e a todo erro mas isso começa agora a nossa vida de santidade começa agora neste momento é isso que essa esperança gera em nós é isso que o juízo de Deus traz em nós que a certeza do juízo futuro de Deus gera em nós e esse é o terceiro motivo a terceira orientação pela qual nós devemos permanecer firmes ou como nós devemos permanecer firmes em Cristo lembrando do juízo de Deus a primeira orientação que João nos dá nos versículos 24 a 25 é que nós devemos ter cuidado com as novidades a segunda orientação que João nos dá é que nós devemos estar atento aos enganadores e a terceira orientação que João nos dá é que nós precisamos nos lembrar do juízo de Deus ok e o que isso muda na nossa vida eu gostaria de terminar com duas aplicações especialmente pensando em um versículo desse trecho que nós estudamos e é o versículo 25 veja novamente o verso 25 e a promessa que ele nos fez é esta a vida eterna sempre que nós pensamos em vida eterna nós tendemos a olhar para o futuro não é mesmo? nós pensamos que a vida eterna ela vai começar lá na frente quando nós estivermos no céu ao lado de Jesus ao lado de Deus ao lado de Moisés de Paulo nós sempre pensamos na vida eterna lá mas enquanto eu li esse texto enquanto João me jogava para o passado para o presente para o futuro eu percebi que a vida eterna da qual João trata aqui não é somente não é essa vida eterna futura e melhor dizendo a vida eterna nunca é tratada na escritura como uma vida eterna futura apenas por que não? porque a vida eterna não se trata apenas de quantidade de tempo mas se trata de qualidade também como assim? muitas vezes nós pensamos que nós já tínhamos vida e Deus nos deu agora a eternidade então agora nós temos vida eterna mas não não é assim que aconteceu nós tínhamos nada de vida nós éramos mortos e então Deus nos deu vida um atributo dele próprio que nós não compartilhávamos Deus é o Deus vivo Deus é aquele que deu vida a nós lá em Gênesis soprando fôlego de vida ele é a fonte da vida e nós estávamos mortos e quando ele nos deu vida nós fomos como que pessoas ressurretas nós estávamos mortos e agora nós vivemos ele nos deu vida e agora nós devemos viver como pessoas ressurretas mas muitas vezes nós vivemos como mortos ainda nós esquecemos que Deus nos deu vida que nós estávamos perdidos mortos em nossos pecados e Deus nos tirou daquele lamaçal de morte e nos deu vida e é essa vida que João fala aqui aqueles falsos mestres não viviam eles eram mortos eles se entregaram as suas paixões devassas eles se entregaram ao erro eles se entregaram as paixões mais sórdidas que passavam pela mente deles eles se entregaram a tudo que era contrário a Deus eles se entregaram a morte e João fala a promessa que Deus fez a vocês é uma promessa de vida como estes homens se dizem vivos se eles vivem como mortos como estes homens dizem permanecer em Deus se eles vivem mortos para Deus entregues as suas próprias paixões como Deus nos deu vida Deus deu vida aos crentes e nós devemos viver como pessoas vivas não como mortos e isso começa hoje nossa vida de santidade começa hoje aqueles crentes amedrontados pelo erro dos falsos mestres eles deveriam olhar para a vida deles e falar não Deus me deu vida aqueles homens estão mortos mas eu tenho vida e essa vida começa agora e sabe porque ela é uma vida eterna porque ela não tem fim mas isso não significa que ela vai começar só lá na frente Deus nos deu vida hoje portanto a vida eterna começou lá no princípio quando você creu em Cristo a esse princípio que o João está remetendo lembre-se quando vocês ganharam vida lembre-se quando vocês estavam mortos e agora vocês tem vida Deus lhe deu vida você tem vivido como morto e você pode estar distante de Deus agora a sua comunhão com Deus pode estar abalada mas João diz nessa série de versículos que para permanecermos em Deus para permanecermos em Cristo para desfrutarmos de comunhão com o Pai com o Filho nós precisamos permanecer firmes naquilo que nós ouvimos no princípio se você está distante de Deus hoje qual verdade do evangelho tem sido nublada na sua mente a santidade de Deus você se esqueceu o quanto Deus é santo você se esqueceu o quanto nós somos pecaminosos o quanto nós somos pecadores você se esqueceu da iminência da volta de Jesus e por isso se entregou as suas próprias paixões para permanecermos em um relacionamento com Deus para desfrutarmos da vida eterna nós precisamos permanecer naquilo que nós ouvimos no princípio no evangelho puro e simples volte ao que você ouviu no princípio se você acha que está distante de Deus se você acha que as suas orações não passam do teto se você acha que Deus não tem mais demonstrado o favor para você lembre-se do que você ouviu no princípio aquilo que lhe deu vida lembre-se da santidade de Deus lembre-se dos seus pecados que foram perdoados por Jesus lembre-se daquilo que te prostrou diante da cruz de Cristo porque só assim nós permaneceremos firmes em Cristo só assim nós desfrutaremos de um relacionamento real com o Senhor Jesus e com o próprio Deus com o próprio Deus vamos orar Senhor obrigado porque o Senhor nos deu vida obrigado porque o Senhor nos livrou da morte o Senhor nos tirou daquele estado de perdição o Senhor nos tirou da sede pelas novidades o Senhor nos tirou do engano e o Senhor nos tirou do medo iminente do seu juízo a Deus obrigado porque enquanto a sua ira ainda estava sobre nós o Senhor derramou a sua ira sobre o seu filho e assim o Senhor nos salvou obrigado Pai porque isso nos enche de confiança isso nos enche de alegria isso nos enche de desejo em viver uma vida santa ao Senhor agora hoje Pai obrigado porque essas palavras escritas por João há tanto tempo ainda falam no nosso coração obrigado Pai porque o Senhor é um Deus de boas novas e não de novidades e nós sabemos que quando lemos a sua palavra essa palavra que foi escrita há mais de dois mil anos quando nós nos debruçamos nela quando o seu espírito a sua unção nos guia através do estudo dela nós podemos ver quão bom o Senhor é em termos salvado e nós podemos ver também que um dia melhor desde agora nós já desfrutamos de um relacionamento intenso com o Senhor e obrigado Pai porque nós oramos no nome de Jesus obrigado porque nós podemos desfrutar deste privilégio Pai esse privilégio que foi comprado pelo sangue do seu filho encha nossos corações de certeza de convicção de confiança por favor Pai encha a nossa vida de santidade encha a nossa vida da certeza de que somos salvos pelo seu filho pela obra do seu filho ajuda-nos a permanecer firmes Pai pois sabemos que sem o Senhor nós jamais conseguiríamos sequer viver quanto mais permanecer firmes é o que nós lhe pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Amém Amém